O que que é isso, Giovanni? Super espetinho de salsicha feito fácil, super delicioso, quer saber como eu fiz? Aí vem a vamo! Aí, meus queridos, e pra você fazer os seus salgados churros mais fáceis e gostosos do mundo, já vai precisar então de salsicha! Primeira coisa, né, meus queridos, já pega uma vasilha de tabor, enche de água, pra que, Giovanni? Você põe as salsicha para dar uma cozida, né, meus lindos, já vai, liga o fogão, arrasa no dedo, queridos, e agora, Giovanni, põe pra... O negócio na minha casa tá louco, hein, fica sozinho ligado, põe pra cozinhar, meus queridos, cuidado aí, depois que ferveu, meus lindos, já vai, já joga água fora, queridos, e dá pra você não se queimar aí, ó. O que eu faço agora, Giovanni? Já pega alguns palitinhos churnos, onde eu encontro? Espetinhos, queridos, e luga na salsicha, meus lindos, vem especuliando ela, desse jeito, meus queridos, e coloca em algum recipiente. Depois de deixar eles desse jeito, meus lindos, vamos então fazer a massa, já pega uma panelinha da avó, como que eu faço, Giovanni? Uma xícara de leite, meus lindos, cheia, cheia. Dois ovos, uhul, já vi se tá bom, e especuli os lá dentro, bicho, põe uma castrinha, deixa lá, dois aos churnos, meus lindos. Agora, meus lindos, já ativo o modo batedeira. Começa a misturar, só mistura, meus queridos, desse jeito. E agora, Giovanni? Olha, meus queridos, já vai adicionando a farinha, uma xícara. Mas como que eu põe, Giovanni? Aos poucos. Vai colocando, especuliando, colocando, especuliando, desse jeito, meus queridos. Depois de mexer, meus lindos, vai ficar mais ou menos assim, já vem com sal a gosto. Que tanto, Giovanni? Quanto que você gostar. Ih, orégano. Rasgo o orégano no dente, meus queridos, hein? Pega um pouquinho. Depois de jogados, meus lindos, sim senhora, vou tirar um pouquinho, hein? Aí agora você mexe, meus queridos, de novo. Depois, meus queridos, de mexer mais um pouco, você já vai então, pega um copão de 700 do que você tomar whisky nos baile e despeja a massa lá dentro, meus queridos, desse jeito. Agora, meus queridos, já põe lá um óleo pra esquentar, meus lindos. Depois que o óleo esquentou, queridos, vamos então pra preparação do salgado. Já pega lá seu copão de 700, pega sua assície e upi. Joga lá dentro do molinho churnos, meus lindos. Já vem dando uma especuliada assim, ó, pra ela sair um pouco do excesso. E 5, 4, 3, 2, 1. Põe no óleo, meus lindos. Põe e sai de perto. Mais uma aqui pra vocês verem. Joga no molinho churnos, especulia, especulia. Tira o excesso, meus lindos. E leva pra lá. Quanto tempo frita, Giovanni? Alguns segundos. Quando ele começar a dourar, meus lindos, já pode tirar. Vou fritar todos e já volto. Vou fritar, meus lindos. Já vai lá, pega um molinho churnos, já joga em algum recipientinho. E se saboreie com seu salgado delicioso e fácil. Tá bom, Giovanni? Magnificamente magnífico. O que isso significa? Delicioso. Faz o seu a costa. Tamo junto.